Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos em lançamentos de resenha, sim gente, eu estava louca, aliás gente, eu não tinha comentado desse perfume aqui no canal gente, era uma correria, acabou assim, eu acabei falando, agora eu vou esperar quando chegar o perfume, tá gente pra eu testar e trazer aqui resenha pra vocês, porque já tinha passado tempo aqui, enfim eu fiz pedido da Natura e eu recebi as amostras, que nada mais nada menos, do novo Luna, Luna Ousadia eu peguei duas amostras, não testei ainda, tá gente? Ele vai vir na campanha 3, olha que lindo a embalagem e vai vir também o hidratante, então vai vir o perfume, né, que é de 75ml e o hidratante de 300ml vai vir também já com refil, então vai ser uma linha que provavelmente vai ficar o hidratante vai estar saindo de 78,90 por 62,90, tá? Lembrando que vamos ter cupom de desconto e o refil de 54,90 por 43,90, tá? E o perfume vai estar saindo de 167,90 por 116,90, tá? o ciclo 3 logo, logo está entrando, gente, nós estamos no ciclo 2, eu acredito que mais uma ou duas semanas já esteja entrando, mais ou menos isso, enfim, o que diz aqui sobre ele? Luna Ousadia, nova versão de Chipre Natura, encontra com a luminosidade da exótica flor de pitaia e a vibração das frutas vermelhas. Amo as duas, gente, flor de pitaia, eu amo pitaia, gente eu virei a louca da pitaia, descobri que tem um mercado perto de casa que está vendendo pitaia toda hora eu vou lá comprar pitaia e frutas vermelhas que eu amo então ele diz, o Capitiu e a Priprioca, sim, né, a gente tem que ter Priprioca nos perfumes da Natura ingredientes da biodiversidade brasileira trazem ainda mais força, afeminidade e fragrâncias a fragrância, ele diz aqui que é um chipre frutado, fragrância elegante e ousada com flor de pitaia pitaia, pitaia, flor de pitaia e frutas vermelhas, tá? o hidratante diz que é 48 horas de perfumação, sim, os hidratantes da linha Luna são muito, muito bons e vamos ao que interessa que é testar as amostrinhas eu não pesquisei nada sobre ele, tá, gente? então não sei nada da fragrância, eu quero ser aqui de primeiras impressões lembrando, gente, que é um vídeo de primeiras impressões então, de repente, pode dar uma mudada, enfim então vamos testar que eu estou curiosa tá linda, ó, olha a cor, olha só, que lindo, é um rosê, né? então, pra mim, acho que ele vai ser um floral com cheirinho de frutas vermelhas com patchouli também, evidente, né, que os perfumes da linha Luna, que tem chipre, são com patchouli, né? essa blusa tá compridinha passa aqui agora toma banho, vou jogar até na roupa, assim nossa gente, já subiu o cheirinho de frutas vermelhas, gente, na hora aqui assim, gente me lembra algum perfume não sei se é impressão minha se me lembrou assim, gente, é tudo primeiras impressões, gente tô gravando aqui alguns minutinhos os perfumes da Eudora Nina Secret, sabe? que são o primeiro eu esqueci até o nome que é com frutas vermelhas lembrou mais ou menos essa pegada não é que o chipre dele tá evidente não se sente o patchouli e as frutas vermelhas ainda estão dominando aqui nossa, gente cheirinho meio de da framboesa do morango, gente é nessa pegada gente, eu não lembro mas o perfume Nina Secrets mesmo, né? Nina Secrets, eu acho que tem Nina Secrets e Nina Secrets e ele lembrou também a pegada do verano em Fireze e também do Boticário dessas famílias olfativas é claro que como em primeiras impressões gente, não vai dar pra testar agora a evolução depois que sair essa entrada das frutas vermelhas ele vai vai ficar diferente tá? mas eu senti ele se você for considerar entre o da Eudora mais potente, né? um pouco mais forte aqui tô sentindo uma leve floralidade aqui deve ser, né? da florzinha de pitaia tô sentindo esse meio me lembrou eu comendo a fruta também, gente então tá uma mistura aqui de frutas mesmo a flor de pitaia mas também me remeteu a fruta tá? comendo a fruta e frutas vermelhas gente aqui framboese e morango morango aqui tá ficando bem destacado como eu falei, gente primeiras impressões então pode ser que na evolução do perfume ele vai mudando assim que depois eu tiver mais opinião formada sobre ele eu venho contar eu gostei eu amo perfumes chipres eu amo perfumes com notas de frutas vermelhas e eu amei, gente nossa, eu amei demais, gente amei demais então Luna Onzadia aí veio com tudo, gente ai, vão falar ai, André mas frutas vermelhas lembrou da da Nina Ciclos lembrou verano em Firenze tudo modinha tudo a mesma coisa né? não tem inovação mas, gente eu achei ele perfeito assim claro, de primeiras impressões precisamos ver tempo de fixação de projeção enfim mas assim de primeira instância eu gostei já comentem se vai a vibe de vocês esse tipo de perfume vocês acham que vocês vão gostar é bem frutadinho tá, gente? pra mim ele ficou aqui mais frutadinho bem frutadinho pelo menos não evoluiu ainda tá? ele continua o cheirinho frutado das frutas vermelhas assim da flor de pitaya uma delícia, gente eu amei demais amei demais e agora, gente ele tá ficando um fundinho mais adocicadinho deve ser das frutas mesmo, né? do frutadinho aí, gente eu amei eu amei pra mim vale a pena vale a pena comprar e eu quero saber a opinião de vocês tá bom? então é isso meus amores um grande beijo no coraçãozinho de todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, gente tchau, tchau 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 tchau